Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo que muitos de vocês eu acho que esperavam Que é o Top 5, né? E bom galera, demorou um pouquinho pra sair Porque eu tive que assistir muitos e muitos e muitos e muitos vídeos Eu acho que foram mais de 3 mil e-mails que eu tive que ler E isso atrasou um pouquinho a saída desse Top 5, beleza? Mas bom, o Top 5 de hoje são vídeos engraçados E é óbvio que eu coloquei aí os vídeos que eu dei risada Claro que eu dei risada com vários outros vídeos Mas assim, vídeos que eu dei mais risada Que tipo, quase caguei de rir Mas vamos lá E sinceramente galera, eu espero que eu esteja ajudando as pessoas certas Aquelas pessoas humildes, gente boa pra caramba E outra, eu espero que eu esteja ajudando as pessoas que apoiam o meu canal Que me assistam, que me acompanham E tal, né? Porque daí eu estou ajudando sim a pessoa certa Então vamos lá Vamos parar de enrolar E vamos para os canais Lembrando que os canais vão estar aí na descrição, beleza? Então vamos lá Roda a vinheta! Bom galera, o quinto lugar ficou com o Kiba Gamer, né? E o mais legal é que esse daí foi o primeiro vídeo do canal dele E bom, ele ficou o vídeo inteiro tentando passar um parkour E no final ele consegue E o mais engraçado de tudo é a reação que ele tem, né? Quando ele passa o parkour Porque ele vai falar com o irmão dele E o irmão dele vai todo simpático com ele E olha aí o que aconteceu Consegui! Consegui! Davi! Davi! Eu consegui, me dá um abraço! Consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Consegui! Consegui o que? Deixa eu ver! Não, consegui! Deixa eu ver! Não! Consegui! Consegui! Você! Você que disse que eu não ia conseguir! Chupa! Sociedade! O que? Sai! Eu tô gravando! Sai! Tá! Deu um abraço com o meu irmão E eu vou sair gritando aqui Bom galera, o top 4 ficou com o iKrisGamer Né? Esse foi um vídeo que eu ri pra caramba Né? Porque eu entendo o que o cara passou Porque é um jogo que eu já joguei, né? Que é Combat Arms Jogava eu e Wolf E... Bom É um jogo assim que estressa pra cacete Na verdade todo jogo de tiro estressa, né? E esse cara aí estressou demais Né? Estressou de um jeito que eu ri Então vamos lá Vamos ver o vídeo do iKrisGamer Caralha! 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 Eu tô dando T.O.T. do vento! Caralha! Ah, não acredito! Tem que ser HS! Tem que ser! Ai, que capita! Te amo! Nossa! Caralha! Oh meu Deus do céu! Que hoje! HS! Hahaha! Ai, de novo! Sai de novo, HS! Sai da minha! Você vai pra lá! Pedi no barril até minha avó, bicho! Oh, vai nessa! Vai tomar com seu cu! Oh, vai nessa! Bom galera, o terceiro lugar ficou com o Calango PVP Né? Eu dei muita risada nesse vídeo Porque o cara, velho O berro do cara, mano Nossa, na moral, velho Dei muita risada, velho O cara assusta pra cacete Com o Slender, né? Com o Enderman, na verdade Mas... Eu ri pra Carol E outra! Teve uma parte ali que o cara fala Eu bati com a cabeça E ele coloca um videozinho Do moleque bater na cabeça Eu dei muita risada mesmo Mas vamos lá Vamos pro vídeo Desculpa! Velho da puta! Velho da puta! Velho da puta �ata aqui Na maior pulta Oанau Velho da puta! Ai que puta! né cara ац Ponto chance jor 설�na o mexicano aqui Meu Dieu, tem michicano aqui caro O bigode dele Fudeu! Ai, ai, velho da puta! Corta! Corta! Perdei fuder! Eu não vou botar o seu canal na descrição Caralho, meu Deus Andando e cantando pela floresta No escuro, eu sou um guerreiro Que tem um batido com a cabeça No mu... Caralho, caralho, mano Deixa, mano Bom, galera, o segundo lugar Ficou com o vídeo do Kaique Flex Velho, esse vídeo aí Eu dei risada pra cacete, mano Meu Deus do céu O cara, certeza que ele come cocô Mano, ele faz umas edições Muito engraçadas mesmo E eu até desafio ele A fazer uma edição Com algum vlog que eu fiz Tô zoando, mas Ele fez umas edições muito legais Que eu dei bastante risada E é por isso que ele está no segundo lugar Então vamos para o vídeo Ninguém mandou sedar sem camisinha, mãe Ninguém mandou sedar sem camisinha, mãe Ah não, ah não, ah não O passarinho começou a piar Ah não, ah não Vamos tá, meu amigo Até o final do jogo Tá com tijolo nesse passarinho, mano Você sabia que agredir Pode dar Pois é, mas Mesmo assim Tem muita gente Fica falando das punhetas dos outros Violentando Mas indefens... Indefens... Você quer sobreviver? Vou te dar uma dica Fique vivo Eu aprendi a jogar Gajá agora Você não tem noção, véi Enfim galera O vídeo número 1 do Top 5 de hoje Foi do Sr. Lucas Ele fez um poop Eu nem sei como fala essa porra Mas ele fez um poop Do meu vídeo de 20 mil inscritos No qual eu mostrei o meu rosto Pela primeira vez Ele zoou geral Ele zoou até meu aparelho Esse cuzão Mas eu dei muita risada Mas muita risada mesmo Eu até lembro que ele mandou pra mim Esse vídeo Na época eu já ri pra cacete E ele mandou de novo nesse Top 5 E tá aí no primeiro lugar O Sr. Lucas Beleza? Ele também edita bem pra caramba os vídeos O canal dele é mais focado em edição E eu acho muito engraçado Essas montagens Essas edições que os caras fazem Com vlogs Que por exemplo eu Ou outros youtubers fazemos Eu acho muito engraçado E como foi comigo Eu dei muita risada nisso Beleza? Então fiquem aí com o vídeo Fala 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 E bom galera Dessa vez É um vídeo especial de Vim Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca De meu inscrito O que é um vídeo especial de E foi isso galera, o top 5 de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que não é pra ter porra nenhuma de Ai, era pra esse ter ganhado, era pra aquele ter ganhado, eu coloquei aí os vídeos que eu achei mais engraçado Os 5 canais vão ser ajudados do mesmo jeito, né E é isso, agora vamos para o assunto do próximo top 5, que vai ser, pá, machinimas Sim, machinimas, pra quem não sabe, são histórias no jogo, então se você tem algum vídeo aí relacionado a alguma historinha no jogo Ou no Minecraft ou em qualquer outro jogo, mande pra mim no e-mail que está aí na descrição E é isso galera, não se esqueça do like favorito pra essa série continuar E no mais é isso galera, valeu, falou e fui, até a próxima